Agenda PIB Londrina Confira a programação para os próximos dias Amanhã começaremos a semana 42 do nosso plano de leitura bíblica, onde iremos ver sobre celebração do amor conjugal. O versículo da semana está em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7, que diz. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Boa leitura! Atenção irmãos da PIB Londrina! Hoje levantaremos uma oferta especial para o sustento de 16 missionários e suas famílias. Desde 2019 o Instituto Sola Grátia auxilia irmãos que estão cumprindo o chamado de Jesus, tanto no Brasil como em terras estrangeiras. Por isso todas as ofertas que forem depositadas durante os cultos, ou pelo QR Code aqui na tela, terão essa finalidade. Eu quero aqui agradecer a Deus e a PIB Londrina. Nós queremos agradecer imensamente toda a ajuda que é nos enviada. Temos para agradecer com muita gratidão a contribuição, o material, as orações. Nossa família agradece a todos vocês. Tchau! Tchau, Maria! Quero externar minha gratidão a Deus pela PIB Londrina, pelo apoio que ela nos tem dado. Em tudo, eu quero agradecer a Deus por esse apoio. Graças a Deus que Ele tem usado a vida de vocês, a minha vida, a vida de tantos missionários aqui. Eu quero agradecer aos irmãos da Primeira Igreja Batista de Londrina. Graças a Deus, aos irmãos e à PIB Londrina, temos pregado o Evangelho da Cruz. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. Se você deseja que seu filho receba uma educação cristã clássica, que forma a pessoa como um todo, convidamos você a conhecer mais sobre a nossa escola. Preencha o formulário e entre em contato conosco. Será um prazer caminhar ao seu lado nessa jornada. Nos dias 12 e 13 de dezembro, o Ministério de Adoração e Culto da PIB Londrina fará um flashmob. O propósito é aproveitarmos a proximidade das comemorações de Natal para proclamar a Cristo e este crucificado. Todos os integrantes do Ministério e membros da Igreja estão convidados a participar. Inscreva-se pelo site ou app da Igreja. Vides. Sozinhos viúvos. Descasados e solteiros. O objetivo do Vides é o de estudar a Bíblia e tratar dos problemas que lhes são próprios. A próxima reunião será no próximo sábado, a partir das 15 horas, na Colina da Graça. Você será bem-vindo. Acampamento de juniores. Eis que o semeador saiu a semear. Convidamos os juniores de 7 a 12 anos para um final de semana de muita diversão, aprendizado e momentos inesquecíveis na presença de Deus. Será dos dias 8 a 10 de novembro no Acampamento Canaã. O valor é de R$ 260,00. As inscrições feitas até o dia 15 de outubro poderão ser parceladas em duas vezes. Inscreva-se pelo site ou app da Igreja. Acesse nossas mídias sociais e compartilhe a Palavra de Deus. Acesse o QR Code para conhecer todas as nossas mídias. E baixe também nosso app para ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa comunidade.